Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Murilo Garcia, mais conhecido como DT Dog Trader e a ideia é mostrar alguns detalhes, dicas e macetes em relação ao Profit para deixar ele mais amigável para as nossas operações, para as nossas visualizações. Eu estou usando o Profit Pro, mas todas as dicas e macetes que eu vou trazer aqui servem tanto para a versão Trader quanto para a versão Pro. Primeiro de tudo, aqui é exatamente o default, como assim que instala, como ele fica na nossa tela. O mais importante é salvar, sempre salva pessoal. Primeira coisa que a gente faz, vem aqui, arquivo, exportar configurações. O que ele vai fazer com isso? A gente vai estar pegando tudo que tiver na nossa máquina e salvando em um arquivo específico. Basta vir aqui e você seleciona tudo o que você quer. Isso é importante fazer, você pode selecionar ou não um arquivo, uma pasta, algum lugar que você queira fazer. Eu estou salvando no próprio parte da Anelógica que vem instalado no documentos. Então está aqui, BR 25 do 10, que é hoje, backup e ele vai ter essa extensão aqui, PRT. Então, primeira coisa, salva, exporta e dá OK. O que acontece a partir de agora? Qualquer coisa que você fizer que não fique legal, você consegue recuperar esse backup. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pensando em salvar também. Vem aqui em desktop, clica aqui. Está vendo que ele aparece desktop original? O que essa ferramenta aqui é legal? Por exemplo, se eu clicar aqui em mudar, arrumar as janelas diferente. Você fala, nossa, mas ficou muito estranho, eu não consigo voltar mais como estava. O que eu faço? Vem aqui, clica em desktop. Clica em desktop original. Ele vai carregar. Assim que ele carregar, ele volta exatamente como a gente tinha a tela. Então, o que é legal fazer aqui? Vem, clica em salvar desktop como. Eu vou colocar, por exemplo, agora, dt-dong-trailer. O que acontece? Toda vez que eu quiser mudar o meu layout, mudar a minha configuração, basta eu vir aqui, clicar. E clicar nesse cara, ele vai voltar do jeito que eu deixar salvo. Esse é o primeiro ponto. Segunda condição, eu não quero fluxo, não quero book, não quero nada. Vamos se atentar primeiro somente no gráfico. Então, veja que ele vem com um visual bem maneiro, bem legal. Você pode ajustar o zoom dele clicando e segurando aqui na escala de preços. Essa é uma forma de você ajustar. Você pode vir aqui, clicar com a mãozinha e arrastar. A hora que você clica e segura, você consegue arrastar para cima, para baixo, para esquerda, para direita, como você quiser. Vamos dizer o seguinte. Se você segurar o ctrl e girar a bolinha do mouse, também você pode tirar o zoom, mudar o zoom, esticar demais. De repente vai chegar uma hora que você não enxerga mais nada do gráfico. Como que você faz para ele se autocentralizar, para ele ficar bonitinho? Vem aqui na escala de preços e dá dois cliques nela. Se não funcionar, clica com o botão do mouse, ctrl para virar essa mãozinha e dá dois cliques. Então vai ter versões que eu consigo só clicando aqui na escala de preços e vai ter versões que eu tenho que clicar aqui dentro do gráfico e dar dois cliques. Se não, eu posso simplesmente segurar o ctrl, arrastar, ajustar de novo do jeito que eu quiser que fique. Certo? Esse é o primeiro ponto. Toda a alma do Profit, a gente tem que fazer e lembrar o seguinte. Como eu vou fazer várias alterações aqui e eu estou em uma conta, eu posso pegar aqui, menu negociação, ativar modo de simulação. O que isso faz? Por exemplo, aqui eu tenho a minha conta simulador e tenho a minha conta real. Se eu clicar menu, ativar modo de simulação, ele vai falar assim, somente contas de simulador estarão disponíveis. Você clica em sim, automaticamente aqui ficou em vermelhinho. Significa que a minha conta real não aparece. Então as pessoas que têm algum tipo de receio, será que eu estou operando certo, será que eu estou na conta real ou não, o que pode estar acontecendo? Basta eu clicar dessa forma aqui que todas as operações que eu fizer no gráfico vai estar em conta simulada. Eu não vou estar correndo o risco de ter um prejuízo financeiro. Ok? Isso é muito importante, principalmente quando a gente está estudando, vendo detalhes do gráfico. Vamos lá. Fiz essa alteração. Legal. Murilo, toda vez que eu clico aqui, fica essa linha de preço. Como que eu consigo mudar isso aqui e desaparecer essa linha que só me atrapalha? Toda a alma do Profit, ela está em menu negociação, configurações. Tudo que você quiser fazer está aqui. E é isso que a gente vai dar uma passada por ele, para a gente poder entender, mostrar toda a situação. Então, primeira coisa, aparência. Você pode escolher o tema claro ou escuro, vai depender do seu gosto. Eu costumo usar claro e dou ok. Veja que a hora que eu fizer isso, ele vai pedir para reiniciar o Profit. Vou dar ok. Ele vai reiniciar. Vamos deixar ele carregar. Enquanto ele carrega, às vezes ele demora um pouquinho, às vezes ele vai rápido. Vai depender da velocidade da sua máquina para ele fazer isso. Mas veja, ele abriu agora, novamente. Com a lateral clara, tá? Então, vai depender do seu gosto. Essa é a primeira situação. Segunda situação, vamos lá. Menu, configurações. Estamos em aparência ainda. Quando você vem aqui, você pode escolher a cor de fundo de gráfico, moldura, escala de preço, como você quiser. Isso que é legal. Eu costumo deixar o fundo do gráfico também branco. Eu gosto tudo branquinho para não ter problema. Vai de acordo com o que você deseje. Dessa forma, basta vir aqui e dar ok, ou da próxima forma que eu vou mostrar para vocês, já já. Quando você vem em aparência, você pode escolher. Tem muita gente que fala, essas linhas aqui me atrapalham. Como é que eu tiro essas linhas horizontais que ficam no gráfico sozinhas. Basta você vir aqui em aparência, tá vendo aqui, grid, vertical e grid horizontal? Basta eu clicar aqui. Eu tiro a linha que separa dia a dia. E aqui eu tiro as linhas que aparecem no meu horizontal. Posso dar um aplicar a todos ou dar ok. Eu vou aplicar a todos. Primeira condição. Veja que agora sumiu todas as linhas, ficou branquinho, ficou bonitinho aqui, né? Fica um gráfico mais limpo, mais clean. Esse é um ponto. Próximo ponto. Chart trading. O que é isso? Ele vai configurar as ordens de boleta, toda a parte como que você quer deixar no seu gráfico. Se você quer deixar a boleta do lado esquerdo, do lado direito. Quando você clica em gráfico, você tem algumas opções aqui interessantes, né? Você pode mostrar ponto de objetivo no gráfico, toda essa situação. Eu não costumo mudar, tá? Tem gente que fala assim, ah, Murilo, mas quando eu abro uma ordem, deixa eu dar o ok aqui, tá? E eu vou colocar aqui, ó. Colocar minha senha. Coloquei minha senha, tudo bonitinho. Vou mudar essa cor de gráfico que ficou muito feio. Vou clicar com o botão direito, propriedade do gráfico. Venho aqui, ó, gráfico. Clico e tiro a cor, ó. Vou deixar branco. Veja que agora ele ficou com o fundo branco. Mas ele ficou meio cinzinho. Ah, eu quero mudar e tirar essa cinzinha. Clica de novo com o direito. Propriedade do gráfico. Venho aqui, ó. Tira suavizar cor de fundo. Tá? A hora que você faz isso, ele fica tudo brancão. Aí você fala, pô, mas eu não tô vendo mais agora os candles, né, Murilo? Clica duas vezes em cima do candle. Vem aqui, aparência avançada. Aparência positivo. Eu quero candle branco, negativo. Candle preto. A linha do candle. Vem aqui e muda pra preto. Ou da cor que te achar mais legal, que você sinta melhor. Linha do negativo. Também deixa preto. Agora eu volto a ter o meu gráfico bonitinho, legal. Vamos arrumar o zoom. Vamos trazer o zoom pra cá, ó. Ele vem pra cá e fica bonitinho o gráfico. Tá? Essa é uma forma. Você pode mudar a cor do jeito que você quiser. Basta dar dois cliques em cima do candle. Vem aqui, aparência. E coloca as cores que você desejar. Ok? Vamos voltar lá pro menu negociação. Configurações. A gente tá aqui. Você, em aparência, que é o que a gente tava. Shard trading. Já vimos as situações. Chat. Você pode deixar o seu login com senha, e-mail, tudo bonitinho, né? Pra que ele fique aqui em cima, marcando. O que que é legal disso? Você pode fazer bate-papo, dependendo se você segue algum analista, algum canal em específico. Eles têm os seus canais de comunicação e você pode estar trocando um chat de mensagem nessa situação. Editor de estratégia, não vou entrar, que é um pouquinho mais complicado. Fibonacci. O que que é isso daqui? Você consegue configurar os preços e projeções de Fibonacci, deixar default. Às vezes você vai puxar uma expansão, e ele não mostra exatamente os níveis que você usa. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 0, 38, 50, 61, 100, 130, 1, 61, e o 2, 61. Aí você fala, Murilo, mas eu gosto de fazer o 200 também. Não tem problema. Vem aqui, clica 200. Incluir. Ele já vai adicionar aqui o elemento. Ah, mas quando eu faço aquela projeção alternada de três pontas, né? Eu quero também deixar 200, que aqui não tem. Legal. Coloca aqui. Eu uso outro número, Murilo. Eu quero ver também o 300. Sem problema. Clica aqui, ó. 300. Inclui. Tá? Ele já vai aparecer automaticamente aqui. A hora que você salvar, toda vez que você puxar nessa barra de estudo o desenho, ele já vai ficar exatamente igual. Você não precisa mudar. Tá? Ah, Murilo, ó. Eu não uso 130.9, que é a metade entre 100 e 161. Então, você pode remover. Ah, eu não uso 200 também? Remover. Eu não uso 300 também? Remove. Não tem problema nenhum. Você faz do jeito que você se sentir bem. Tá? Quando você coloca aqui, texto à esquerda do gráfico, significa o quê? Vamos lá. Eu venho aqui, vou clicar nesse ponto. Tá? Então, puxei qualquer fibonacci aqui da vida. Pra vocês verem como faz, basta vir na barra de estudo, clicar, arrastar e segurar. Aí você fala assim, ah, o texto tá à esquerda. Eu consigo deixar esse texto de outro lado? Consegue. Volta aqui, ó. Menu, negociação, vem fibonacci. E aí você fala assim, ó. Eu não quero que o texto fique à esquerda. Mostrar os níveis de fibonacci. Ele vai mostrar aqui os níveis, tá vendo? 200, 161, 100. Não quero que mostre. Basta clicar aqui. Tá? Aí vai ficar a critério de vocês. Ou vocês podem também, em cima dele, dar dois cliques. E aí é um pouquinho mais complicado, mas também dá do mesmo jeito. Vocês veem propriedades. Você fala se quer que estende à direita ou não. Por exemplo, vem aqui, ó. Tirar a extensão à direita, dar a aplicar. Ele vai ficar só o tequinho que eu puxei. Tá? Ah, eu quero que puxe para a esquerda do gráfico. Clica aqui e ele vai puxar para a esquerda do gráfico. Esse em específico. Não fica default. Tá? Então ele vai ser somente este. Esta vez que eu puxei. Tá? Posição do gráfico, posição da linha. Tudo bonitinho você consegue fazer. Tá vendo que aqui eu deixei rosinha. A linha de 50%. Como que faz isso? Vem a aparência. Vem 50%. E aí você muda a cor que você quiser. Por exemplo, ó. Eu vou trocar o 100% que está em azul. Eu quero deixar ele como vermelho. Venho aqui e coloco aplicar. Tá vendo que já ficou vermelhinho? E aí eu posso definir isso como padrão. Então toda vez que eu estiver puxando um fibo, ele vai estar mostrando exatamente dessa forma. Tá? Os níveis. Da mesma forma que a gente viu lá no default, lá no menu negociação, você consegue alterar isso daqui. Não quer mostrar níveis. Clica aqui e ele não mostra o nível, só mostra o preço. Tudo vai depender como você acha que fica mais simples visualizar. Ok? Bom, vamos para o próximo passo. Configurações. Venho aqui. Já vimos. Fibonacci, como faz ou não. A questão de usar o Fibonacci aritmético ou log. Eu não deixo clicar do Fibonacci aritmético. Isso é uma função nova que tem no Profit. Aconselho que vocês visualizem as diferenças. Eu, particularmente, não me senti confortável em usar ele aritmético. Por quê? A diferença entre R$1,00 e R$2,00 é 100%. E a variação de preço deles é R$1,00. Agora, a diferença entre R$10,00 e R$11,00 também é R$1,00 que está de diferença. Só que a porcentagem de R$10,00 para R$11,00 é só 10%. Ao contrário de R$1,00 para R$2,00, que são 100%. Então, eu uso sempre escala, log, para não ter problema. Ou seja, qualquer tipo de volatilidade ou movimentação de preço em uma onda de alta ou uma onda de baixa, ele não vai interferir na escala do meu gráfico. Ok? Esse é um dos pontos. Configurações gerais. Você pode vir aqui, notificar tudo, você pode deixar já ajustado ou não para o seu gráfico. Por exemplo, ficou X dividendos, o gráfico já vai ajustar. A ação sofreu um split, ou seja, ela passou de R$30,00 para R$10,00 em conversões e ações. Tá bom, ele já vai te mostrar tudo isso e configura o gráfico, não fica aquele gap. Vai de acordo com o uso. Ok? A questão de gráfico. Aqui que a gente vai conseguir mudar essa linhazinha aqui chata, né? Para muitos, que quando a gente clica no gráfico, ele vai fazendo uma linha, tá vendo? Como que eu tiro isso daqui? Negociação, configurações. Vem aqui, ó. Deixa eu puxar aqui para o ladinho. Venho em gráfico. E aí eu coloco aqui, ó. Habilitar seleção de datas no gráfico. Quando eu clicar nesse cara, a minha linha aqui vai sumir. Pronto. Agora eu posso clicar à vontade no gráfico, que vai sumir aquela linha chata. Ok? Outro ponto legal, né? Quando a gente passa o mouse em cima de um indicador ou em cima do candle, veja que ele muda a cor, né? Isso chama efeito luminoso. Se eu quiser tirar esse efeito luminoso, principalmente quando você coloca uma média, um indicador que você passa o mouse em cima, ele destaca a cor. Se você não quiser isso, mesmo lugar. Negociação, configurações. Está aqui em gráfico. Está aqui, ó. Habilitar destaque e efeito luminoso no gráfico. Basta tirar esse, que mata o seu problema. Então, a hora que você passar o mouse lá, não vai acontecer mais nada. Certo? Não vai mudar de cor. Fica tranquilo que fica bem mais light, bem mais sossegado, né? E veja, quanto mais recurso você puder colocar no Profit, que ele aceita, mais pesado fica a sua máquina, mais pesado fica a transmissão de dados, e mais você corre o risco de momentos de volatilidade, isso te trazer problema. Eu gosto de trabalhar completamente o gráfico limpo, sem nada de efeito, sem nada de luzinha piscando, para ficar mais sossegado. Ok? Priorizar zoom por abas. Essa parte de zoom é quando você muda o gráfico, quantos candles você quer que fique no seu gráfico, a cada vez que você mudar de ativo. Então, você pode padronizar para 100 candles, 40 candles, 200 candles, vai depender como você deseja fazer. Mas é aqui que você regula o zoom das suas abas. E você pode priorizar por candle, priorizar por visualização, alterar o gráfico, ou zoom de abas. Eu deixo o zoom de abas. Ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui para a gente ver. Indicadores. Aqui ele já vem pré-setado, alguns indicadores, quais seriam os valores. Então, você pode mudar como você achar melhor. Por exemplo, você pode deixar o true range, você pode pegar, que é a ATR, que seria a variação entre mínimas e máximas, você pode falar que você já quer deixar setado em 10 dias, 10 candles, por exemplo. A mesma coisa serve para volume, para média, qual que seria o padrão. Você pode deixar ele padronizado aqui para não ter problema. Eu não mexo normalmente nisso aqui. Livros, opções, negociação. Detalhe, você fez alguma caca e quer voltar o padrão zero do profit? O que você pode fazer? Você pode ir lá em desktop e achar de novo o seu login, como que você salvou. Ou você pode vir aqui e restaurar. Quando você clica em restaurar, você seleciona o que você quer selecionar. O que você quer fazer o default. Aí fica a seu critério. Menu negociação. Aqui você consegue ocultar o nome do titular da conta, o nome da conta, o relatório diário, que é exatamente quando aparece aqui. Se eu vim aqui e colocar ocultar o número da conta, ocultar titular e dar um ok, veja que aqui ele não mostra mais. Ele só mostra um tequinho, mas quando ele fica aqui, ele não mostra mais o meu código, a minha conta. Aí fica a critério de cada um. O que mais que ele tem aqui? No menu negociação, você pode vir e regular as suas boletas. Está vendo? Cor de compra, que está aqui amarelinho. Cor de venda, verdinho. E aí se você tem alguma dificuldade em enxergar essas cores e quiser mudar a cor, basta clicar aqui e você muda a cor para a cor que você quiser. Ok? Tipo de boleta, normal, micro. Foco na boleta, você consegue ajustar todas essas coisas aqui. Confirmações. A gente quer agilidade. Eu deixo tudo de esticar. Então, no momento que você fizer uma compra, ele vai falar assim, tem certeza que você quer fazer isso? Aqui que você consegue regular. Então, aqui você consegue tirar todas essas confirmações. Caso vocês queiram voltar. Negociação. Configurações. Vem em negociação e volta aquilo que você deseja. Tá? Ativos. Você pode pré-selecionar alguns ativos, porque está vendo aqui a boleta, sempre fica 100, 200, 300. Vamos supor que toda vez que você queira operar Petro, então vamos colocar aqui, Petro 4. Você seleciona ela e você quer que a quantidade padrão não seja mais 100. Eu quero operar de 500 ou mil ou 2 mil. Tá? Colocar a quantidade máxima, ou seja, quanto que seria o máximo que eu poderia operar esse papel? Então, vem aqui, tudo bonitinho. Tá? E dou um ok. Veja que quando eu faço e dou esse ok, ele já aparece aqui, ó, 500 mil e 2 mil. Ele já está pré-setado para mim. Agora, por exemplo, se eu mudar para Vale 3, que basta digitar no gráfico e ele já aparece, veja que ele volta para os 100, 200 e 300. Tá? Então, isso é uma forma de você já se preparar ou deixar pré-setado algumas boletas. Fica bem legal isso aqui, né? Vamos voltar lá. Tá vendo? Ativos, tudo bonitinho. Outro ponto muito legal que tem no Profit. Você vem em negociação, gerenciamento de risco. Aqui você consegue setar o quanto que você vai colocar em risco por operação, o quanto que você vai colocar em risco por dia, inclusive sua meta. Né? Então, você pode colocar alguns detalhes aqui para ele travar a tua plataforma. Então, por exemplo, você fala, olha, perda total na conta maior que, vamos dizer que seja o seu stop máximo do dia é 200 reais. Você coloca aqui. Ganho total na conta maior que, se eu ganhar 600, famoso 3 para 1, ele também vai me bloquear. Drawdown na conta maior que, o que é o drawdown? Tá? É, a partir do momento que você está em ganho, tá? O quanto de stops que você pode tomar, o quanto de decaimento do seu ganho máximo até o seu saldo atual, que ele vai aceitar de perda. Isso é o drawdown. Por exemplo, você está lá operando, já bateu a sua meta e você quer continuar operando. Então, você vai alocar, por exemplo, 10% da sua meta do dia que você vai continuar operando. Se você perder aqueles 10%, ele vai parar. Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma perda de 200 reais e eu quero ganhar 600. Chegou em 600, eu quero continuar operando. Então, o que ele pode dizer? Drawdown na conta maior que 60 reais, por exemplo, a partir do momento que eu atingi os 600, ele vai falar assim, opa, você já deu o drawdown possível. Então, para de operar. Eu não costumo colocar esse drawdown maior, porque eu travo sempre esses dois para não ter interferência. Número de perdas consecutivas. Vamos supor que você estipule que seu stop vai ser 200 reais no dia e você vai falar, olha, quatro operações. Então, quatro operações de 50 reais. Ah, não, Murilo, minha mão é 100 reais por operação. Ok. Então, se eu tomar duas perdas consecutivas, eu vou parar porque eu já atingi os meus 200 reais. E isso eu posso estipular, inclusive, alcançar o número de operações fechadas, a partir de qual horário que eu não quero que abra uma boleta. Por exemplo, uma 5h35, né? A hora do cachaceiro, está quase acabando o pregão. Pô, você vai abrir boleta? Então, se você quer se livrar ou fazer um cinto de segurança para você, esse gerenciamento de risco é muito legal. E você pode clicar aqui e bloquear. Vem, dá ok, tudo bonitinho, salva do jeito que você quiser. Então, ele só vai liberar, por exemplo, bloquear, aí ele vai te dar um aviso que quando você fizer isso, bloquear, vai bloquear até o final do dia. Você pode estipular um horário ou você pode bloquear até o final do dia. Normalmente, quem bloqueia por tempo é a pessoa que fala assim, se eu tomar um stop agora, eu vou esperar uma hora para poder operar novamente. Tá? Então, vai depender como você quer fazer. Vem e salva. Ok? Custos operacionais. Vou colocar não salvar. Custos operacionais. Aqui você consegue adicionar os custos e emolumentos que você tem por ordem da sua corredora, tanto para o mercado futuro, quanto para o mercado à vista. legal? Então, isso aqui basicamente é o que a gente tem de negociação, que é bem legal, bem bacana, facilita bastante o nosso usual, o nosso trivial, o nosso dia a dia. Tá? Em termos de gráfico, o que a gente pode fazer? O Profit, ele sempre vai ter uma aba normal e vai ter os layouts específicos. a cada layout, ele já traz uma pré-configuração, setado dele, mas nada impede de você vir aqui e fechar isso aqui e fechar isso aqui. Então, agora eu tenho um layout 1. Gostei dessa tela, Murilo. Eu vou salvar. Vem aqui, ó. Desktop e salva. Salvar desktop como? Né? Salvar desktop, ele já salva o DT Dog Trader. Se você quiser salvar com outro nome, você vem aqui e coloca aqui. Desktop 1, por exemplo. Tá? Então, veja que ele vai já aparecer aqui na telinha para mim. Tudo bonitinho. Ah, eu já mexi, eu quero deletar. Gerenciar desktops. Vem aqui. Excluir. Certo? Fez isso, tá tudo salvo, tudo bonitinho. Quero colocar agora indicadores. Como que eu escrevo ou como que eu coloco indicadores? Você tem duas opções. Você pode vir sempre em QD, 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 QD. Ferramentas, inserir, indicadores. Inserir indicadores. Ele vai aparecer uma lista aqui gigantesca. Você digita o nome, por exemplo, média. Ele vai te aparecer os tipos de média. Então, você tem desta forma. Ou você tem simplesmente digitando no gráfico. Vem aqui e escreve. Média. Moda. E já aparece. Seleciona o tempo da sua média. Então, vamos, por exemplo, colocar uma média de 20 aqui. E dá OK. Ele vai setar e vai aparecer aqui verdinho. Quero mudar a cor, Murilo. Dá dois cliques em cima dela. Aparência. Vou colocar em azul. Quero deixar ela mais grossinha. Eu posso ver como ficaria no gráfico. Escolho se é aritmética ou exponencial. E se ela vai ter deslocamento ou não. Fiz isso aqui? Está tranquilo. Já matou. Quero colocar uma nova média. Escreve de novo. Média. Clica aqui. Dois cliques. Digita no número da média. Por exemplo, 200. Ele já vai setar automaticamente. Dou dois cliques. Mudo a cor. E deixo do jeito que a cor que me agradar ou que me deixar tranquilo ou confiável. Esses são pontos. Quero deletar esse indicador. Como que eu faço? Clico em cima da média. Veja que ela selecionou. Aperto o delete. Qual a outra forma de eu deletar? Clica com o botão direito em cima dela. Excluir. Outra forma. Clica com o botão direito no gráfico. Vem remover indicador. Remove média móvel. Tá bom? Agora, tem alguns indicadores que eles não cabem no gráfico. Eles acabam sendo auxiliares. Não tem problema. Basta você anotar, por exemplo, true range. Tá? Que é a variação entre mínimas e máximas do nosso dia a dia, do nosso cameo. Clica aqui, ó. Clicou. Ele já aparece. Lembra que a gente setou lá pra 10? Em menu negociação? Aqui ele já fica em 10. Ah, Murilo, eu não quero em 10. Eu quero mudar. Dá dois cliques. E muda pro tempo gráfico que você quiser. Ok? O Profit, normalmente, ele tem alguns nomes diferentes. Então, vale a pena sempre? Ficou na dúvida? Entra no site do Profit. Digita o nome do indicador que você quer. Ele vai te mostrar alguns detalhes. Como, por exemplo, o ajuste. No Profit, o ajuste é chamado Prior Coach. Basta digitar aqui, Prior Coach. Ele vai ter dois. Prior Coach normal, que seria o preço de abertura, máximo, mínima do candle, ou ajuste. O que muda de um pro outro? Nada. E eu vou mostrar o porquê. Vamos vir aqui no Prior Coach. Ele vai aparecer essas linhas aqui no gráfico. Basta eu dar dois cliques em cima da linha. Vim em valores. E aqui eu quero que ele calcule pra mim. Se eu quero do fechamento do dia anterior. Se eu quero do ajuste. Aqui é o Prior Coach ajuste. Tá vendo? Período automático. Tudo bonitinho. Quero mudar a aparência dele. Vou deixar laranjinha. Vem aqui, ó. Customizar. Escolhe a cor laranja. Dá ok. Aumenta. Quero deixar ele rajadinho. Ele vai vir aqui. Já vai aparecer. Tá? Por que que sumiu aqui do gráfico, Murilo? Porque vale. É um papel à vista. Né? Ajuste só funciona pra futuros. Ou seja, o índice, o dólar, né? Todos os ativos futuros, eles têm ajuste. Quando eu mudo aqui o gráfico, ele já vem me mostrando. Tá? Um detalhe, o ajuste, ele é feito todos os dias e o Profit, ele não vai te mostrar o ajuste que está fechando hoje. Por exemplo, do dólar, se a gente pegar aqui, ó. O dólar, ele tem o ajuste dele fazendo o seu fechamento, o seu cálculo, entre 4 da tarde a 4 e 10. Tá? Então, esse valor de ajuste que aparece aqui, ó. Vou colocar no 15 minutos. Vai ficar fácil pra gente visualizar. Tá? Esse valor de ajuste aqui, em referência ao dia anterior, ou seja, hoje é segunda-feira, dia 25. Tá? Esse valor de ajuste é em referência às negociações entre 4 e 4 e 10, da sexta-feira do dia 22. Tá? Então, as 4, 4 e 10 de hoje, tá? Ele vai fechar um novo ajuste, só que ele não vai aparecer aqui hoje. Como que a gente consegue achar esse valor? Clica aqui na lupa. Escreve aqui, ó. Ajuste. Ele vai aparecer, ó. Previsão de ajuste diário BMF. O que que ele faz? Neste caso. Ele já vai me dar o cálculo de quanto vai estar fechando o ajuste do dólar hoje. Tá? Isso é bem legal. É bem bacana pra gente ajustar essa condição. Legal? Vamos salvar isso aqui? Então, eu vou vir aqui e vou falar, ah, aqui ficou legal. Venho aqui desktop e vou salvar o desktop como dt.dov3. Legal. Salvei ele aqui. Bonitinho, sem problema nenhum. Então, toda vez que chegar e eu quiser mudar, por exemplo, desktop original que a gente tinha visto, né? Olha como que ele fica. Aí você quer voltar pro desktop que a gente tinha visto. Vem aqui. dt.dov3. Ele já volta tudo pra cá. Tá? Agora, vamos dizer o seguinte. Aqui eu quero deixar o ajuste e eu quero deixar a VVAP. Tá? Então, eu venho aqui e escrevo. VVAP. Ele já me dá se eu quero diário, semanal, como que eu quero fazer. Eu vou colocar só VVAP aqui, que já é diário. Ele já vai marcar. Eu venho aqui, dou dois cliques e eu vou deixar em outra cor. Uma aparência, eu vou deixar a fúcsia. Tá? Olha que legal. Ele já mostra aqui pra mim. Bonitinho. E eu tenho as referências do dia. Tanto da VVAP quanto do ajuste. E eu posso vir aqui, ó, clicar em cima de layout, clicar com o botão direito. Renomear. E escrever aqui, ó. Referências. Ok. Agora eu quero criar um novo layout disso. Clico com o mais. Vou dar o nome. Eu vou colocar, por exemplo, médias. Vou dar ok. Ele abriu um novo gráfico. Veja que agora, ó. Ele veio nessa condição. E ele ficou agora naquele layout original. De novo. Dois cliques. Ajusta a aparência. Então, eu quero que fique linha positivo. Preto. Linha negativa. Preto. Tudo bonitinho. Preto. Preto. Dou um aplicar. Positivo. Já acertou. Negativo. Quem não é positivo? Branco negativo. Preto. Linha positivo. Automático? Não. Quero deixar tudo preto. Pronto. Já tenho tudo certinho aqui. Clico com o botão direito. Propriedades do gráfico. Tiro. Suavizar cor de fundo. Voltou. Fica aquele brancão. Inclusive aqui, né? Clicando com o botão direito. Propriedades do gráfico. Eu consigo aqui. Colocar a marca d'água. Que seria o nome. Do ativo que eu estou operando. Ele também aparece aqui em cima. Tudo vai depender. De como você. Acha melhor visualizar. Tá? Clica com o botão direito. Não gostou disso? Tira o nome. Vem aqui, ó. Exibir. Marca d'água. Tira. Ok? Outro ponto que ele pode mostrar, né? Quando você faz alguma operação. Ele vai ficar aqui setinhas no seu gráfico. Setinha verde. Setinha amarela. Você não quer que mostre. É só vir aqui. Exibir trades realizado. Clica aqui. Ele vai tirar os trades que você realizou. Legal? Beleza. A gente fez aqui médias. Então, vamos lá. Vamos colocar médias. Vamos inserir normal. Igual a gente tinha visto. Inserir indicadores. Eu venho aqui em médias. Escolho a média móvel. Quando eu clicar aqui, eu tenho a opção de escolher no gráfico ou abaixo do gráfico. Criar uma nova janela. Tá? Vamos clicar em cima. E vamos colocar aqui. Vini. E agora eu clico de novo em inserir. E coloco 200. E dou aqui. O que ele vai fazer? Ele já vai trazer direto as duas médias aqui pra mim. Eu não precisaria estar colocando uma a uma. Aí eu tenho que clicar e regular do jeito que eu quiser. Por exemplo, a 20 azul. 200 eu vou deixar vermelha. Ok. Murilo, eu quero colocar um volume aqui. Tá bom. Escreve volume. Volume financeiro. Tanto com cor ou sem cor. Eu uso sem cor. O meu volume financeiro é monocromático. Porque pra mim, todo candle positivo, o volume vai ser positivo. Todo candle negativo, o volume vai ser negativo. Então não faz sentido mudar a cor de volume. Mas tudo vai como você quiser. Eu vou deixar aqui com cor pra vocês verem como ele ficaria. Então, todo candle positivo, o volume é verde. Todo candle negativo, o volume é vermelho. Eu não gosto de cor. Então eu venho aqui de novo. Vem o volume financeiro. Ele vai ficar aqui todo bonitinho monocromático. Aí você fala, Murilo, mas ficou branco. Não gostei. Eu quero que fique cinza. Dá dois cliques. Escolha a cor que você quiser. Por exemplo, cinza. Dá um aplicar e ele já vai mostrar as cores. Olha que legal. Aqui tem um detalhe. Você pode mostrar o volume projetado. O que é isso? Ao longo do pregão, enquanto está formando o candle, você pode saber se aquele volume até aquele momento está legal ou não, em comparação aos dias anteriores. Isso é bem bacana de chaticado. Isso é legal. Por exemplo, se a gente vir aqui, Ibovespa, vir no gráfico diário, ele vai mostrar aqui o volume que eu estou atuando nesse momento. Esse é o volume real e o volume projetado é esse cinzinho. Então nesse momento ele está dando que eu tenho muito mais volume do que o usual na média. Isso é bem bacana quando a gente faz isso. Principalmente em ativos, a gente consegue ver alguns detalhes bem interessantes ou bem legais em relação a isso. Voltar para o 15 minutos, para a gente visualizar aqui alguns mais detalhes. Tem pessoas que gostam de operar e colocar a média no volume financeiro. Basta clicar com o botão direito. Vem aqui, inserir média móvel, que daí ele vai estar tirando a média do próprio volume. E aí você escolhe o período de média que você quiser. Pode também customizar ela, mudar a cor, dar dois cliques em cima dela. E aí você passa a ter alguns detalhes bem legais. Você pode ajustar isso para cima, aumentar, diminuir. Pode dar zoom aqui, puxando a escala de preço. Pode vir aqui, arrastar para baixo para não te atrapalhar. E aí você teria uma configuração bem interessante. Então veja, a gente tem a referência. Que quando a gente vai para o futuro, ele mostra a VVAP. E o ajuste. E eu tenho as minhas médias aqui setadas. Olha que legal. Isso para esse mesmo ativo. Vamos supor que você queira fazer mais um layout. Vamos repetir o layout? Vamos. O que você faz agora para não ter que fazer toda aquela mudança de candle de novo? Pode clicar com o botão direito. Vem aqui, criar uma cópia. Quando você criar uma cópia, vai aparecer aqui, cópia de médias. Dá dois cliques. Clica com o botão direito. Renomear. E vem aqui e coloca, por exemplo, bandas. Dá um ok. Agora o que eu posso fazer? Eu já tenho a minha configuração bonitinha. Basta eu colocar o indicador que eu quiser. Eu quero colocar um banda de Bollinger. Dou dois cliques. Ele já vem aqui. Dou dois cliques em cima da banda. E aí eu posso dizer qual o período gráfico que eu quero colocar. Se é aritmético ou não. Quantos desvios. A aparência que eu quero das extremidades da banda. Eu vou colocar tudo azul. A aparência da média. Eu também escolho a cor que eu quiser. Então agora eu tenho uma configuração legal. Aí você fala, eu quero associar as bandas de Bollinger com um oscilador qualquer. Seja o estocástico, o IFR. Tá bom. Vamos lá e vamos colocar o IFR. Então vamos colocar aqui, ó. IFR. Ele aparece aqui, ó. Veja que agora ele aparece vários tipos de IFR, né. O original é o RSI. Basta clicar aqui, dá dois cliques. Ele já vai vir aqui pra baixo. Então o IFR de 9. Quer mudar o período gráfico? Dois cliques nele. Muda como você quiser. Por exemplo, 14 também é bem utilizado. Quanto mais rápido, ou seja, quanto menor esse valor, o oscilador dele é mais sensível. Aparência. Eu quero deixar ele azul. Beleza. Quero deixar ele um pouquinho mais grossinho. Vem aqui, aplicar. Aí você fala, ah, legal. Mas eu não consigo ver ele aqui na direita. Como que eu faço? Dá dois cliques em cima dele. Vamos ver se aqui. Não, aqui não. Clica com o botão direito na escala. Vem aqui, ó. Casas decimais. Sempre mostrar. Ele já vai mostrar a flutuação. Clica com o botão direito. Tipo, né? Propriedades. Vem aqui. E aqui você escolhe os stickers dele para ele se mostrar. Então você fala assim, acima, abaixo, espaçamento, a fonte, a grade fixa. Você fala, ó. Tá com 30 e você quer deixar uma cor azul. Quer deixar com 70 e quer deixar uma cor azul também. Quando você faz isso, ele já mostra. Clica em grid horizontal para ele mostrar as fixações. Tudo bonitinho. Dá ok. Ele deveria estar aparecido. Vamos ver o que eu fiz errado. Propriedade do preço. Sempre mostrar. Grid horizontal. Agora apareceu. Eu não tinha ticado o grid horizontal. E aí ele vai regular. Ah, Murilo, eu não quero 70,30. Eu quero outro valor. Veja que toda vez ele vai aparecer aqui, ó. O valor que está o IFR. Eu quero fazer, em vez de 70,30, eu quero fazer 20,80. Vem aqui, propriedades. Clica aqui. Grade fixa. Exclui 30. Exclui 70. E coloca 20. Incluir. 80. Incluir. E dá ok. Então, agora a gente conseguiu já três condições bacanas. Aí o que eu posso fazer? Eu quero trabalhar com dois gráficos, Murilo. Eu quero ver um gráfico de média e um gráfico de banda. Como que eu faço? Clica com o botão direito. Vem aqui, ó. Duplicar janela. Quando você faz isso, você está criando uma cópia desse gráfico exatamente igual. Então, agora eu passo a ter dois gráficos. Olha que bacana. Vem aqui, ó. Desktop. Salvar desktop com o desktop DT DogeTrader. E aí o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente clicar aqui. Que ele vai arrumar as janelas do jeito que eu quiser. Ele deixa três. Você fala, ah, não gostei de estar assim. Eu quero deixar isso aqui num cantinho. Deixar livre. Quero deixar isso aqui. Eu vou tirar por enquanto essa previsão. E agora eu quero deixar ele redondinho aqui. Aí você fala, bom, legal, bacana. Agora eu já tenho um gráfico no diário com médias. E o outro gráfico eu quero deixar com bandas. Olha que bacana. Uma boa configuração, né? Por exemplo, quem usa, principalmente no intraday, né? Pode estar olhando as médias móveis como está no 15 minutos. E filtrar suas operações através de bandas nos 5 minutos, né? Aproveitar esse movimento de pungência e tendência. É bem interessante esse tipo de condição. Que você pode fazer. Legal? Murilo, eu quero trabalhar com... Se eu quiser mudar esse ativo aqui, por exemplo, colocar dólar. Eu quero que esse gráfico também mude para dólar. Como que eu faço isso? Clica aqui nessa setinha. Vem aqui e coloca grupo 1. E aqui você coloca também grupo 1. O que que acontece? Qualquer ativo que eu digitar nesse lado ou nesse lado, ele vai mudar. Por exemplo, eu vou mudar para vale 3. Digitei vale 3. Ele mudou aqui para vale 3. Aqui também ficou vale 3. Quero mudar e não quero mais fazer dessa forma. Simplesmente tira o grupo desse cara. E tira o grupo desse cara. Ah, eu quero ver dólar e índice. Coloca aqui VDOFoot. Ele já vai vir abrir aqui o dólar. O INFoot. Ele vai abrir aqui o ativo. É negociável o INFoot e o DOFoot? Não. Ele é um arquivo perpétuo. Ou seja, acabando o contrato do dólar de mês em mês, geraria um novo gráfico. Quando você usa o DOFoot, VDOFoot, você tem a série histórica inteira dele. Então, tanto que se você tentar abrir uma operação aqui, ele automaticamente vai te avisar que não tem como você investir. E você teria que clicar já no contrato atual. Ele já muda automaticamente para o VDOX. Legal? Então, é isso. Foi um vídeo curtinho, mostrando alguns potenciais em relação ao Profit. E se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você quer ver alguma nova dica, é só escrever aqui para a gente. Para a gente gerar um novo vídeo mostrando exatamente funcionalidades, funções, ordens ou tipos, tipos de ordem. E a gente pode ir ajustando isso. Tá bom? Espero que tenham gostado. Até mais. Até mais.